Assista agora no APTV, Receita de Família. E o APTV já está de volta. Eu quero saber se você já acessou o nosso site, hein? Se ainda não, dá uma olhadinha lá, olha, aptv.com.br. Confira as nossas matérias, nossas receitas, tem uma melhor que a outra, viu? Enfim, te espero lá no site também, combinado? Bom, gente, agora é a hora do Receita de Família no programa. Eu recebo aqui com todo carinho a Sandra do Memphis Emporio Gourmet. Eu quero saber o que ela vai aprontar aqui, porque pelo jeito é doce hoje, né? Cara, tá boa, olha só que é um bolo gostoso. O que é essa? Docinho. É um docinho aqui hoje? Um bom bocado de mandioca, fácil de fazer, um custo acessível. É fácil mesmo de fazer? Muito fácil. Então, anote aí os ingredientes dessa receita. Para o bom bocado de mandioca, os ingredientes são 500 gramas de mandioca ralada em ralo grosso, 50 gramas de queijo parmesão ralado grosso, 5 ovos, 50 gramas de coco ralado, 50 gramas de margarina, 5 colheres de sopa de açúcar, 5 colheres de sopa de leite em pó, 1 lata de leite condensado, 500 ml de água. Por que você separou os dois potinhos com a mandioca ralada? Ó, já tá ralada aqui, tá? Porque esse vai na massa e esse vai no liquidificador. Então, na verdade, uma vai virar a pasta do ingrediente e depois a outra você só mistura para criar... Isso, porque eu preciso do amido, dessa mandioca batido para poder dar firmeza no bolo. Sabe tudo essa mulher, né gente? Aliás, tudo que ela faz lá no Memphis é maravilhoso. Maravilhoso! Se você não foi ainda, você que é aqui do Circuito das Águas, tem que ir nesse restaurante que é sensacional, eu gosto de tudo. Que quer a costelinha ao molho barbecue que ela faz. O molho é você quem faz, né? Nós que fazemos tudo lá. Tudo assim, feito caseiro, delicioso. Bom, vamos lá, né? Que o nosso bom bocado espera aqui hoje. Pra onde a gente começa? Vamos lá? A gente começa por tudo que é bem líquidozinho, né? Então, vamos começar pelos ovos. Certo. Tá? Então, são cinco ovos, tomando aquele cuidadinho, né? De quando você for... Um por um, né? Um por um, pra não estragar, não perder os ovos, né? Então, você pode pôr os ovos, a água. A água. Então, aqui, eu vou ter 500 ml de água. Certo. Cinco ovos, 500 ml de água. Isso. Certinho. E agora, eu posso pôr o leite condensado. Uma latinha? Uma latinha. Quero sim. Não pode perder nada, né? Não, não pode perder. Olha, lembrando que o Jorge tá aqui também, o esposo da Sandra, viu? Acompanhando a gente aqui. Um abração pra você, viu, Jorge? O atendimento lá é show de bola. E você é uma simpatia parte pra atender todo mundo. Parabéns, viu? O que mais? Agora, eu vou dar uma batidinha aqui, pra ele mexer bem. Bem a parte líquida primeiro, né? É. Níquido pronto. Vamos ao restante dos ingredientes. Não vai farinha nesse bolo, né? Interessante. Não, não é? Não vai farinha. A gente coloca o leite em pó, a margarina, o açúcar. Agora, Vânia, nós vamos colocar aqui a parte menor da mandioca. Essa é a que vai ser batida, né? Que vai ser batida. Vânia, você viu que nós batemos bem, que ele tem que ficar bem grossinho pra dar aquela consistência bem fofinha no seu bombocado, né? Isso vai deixar o bombocado mais fofinho, né? Isso, tem que bater bem. Tá, certo. E agora? Agora, transfere pra uma vasilha. Certo. Põe primeiro a parte líquida. Tá. Parece um pudim, né? Nossa, a cor é linda, a textura, né? Parece a massa de um pudim, né? Agora, você vai misturar aquela mandioca aqui, ó. É a parte maior da mandioca que você mistura. Esse bolo... Pra dar o floco, né? É, e você não vai sentir gosto de mandioca. Aqui, Vânia, eu tô colocando 100 gramas de coco. Tá. Quem gosta mais de coco, quer um gosto mais acentuado, pode usar 100 gramas, mas com 50 gramas dá... É o suficiente. É o suficiente, tá? O suficiente, tá? E por último, coloca o queijo parmesão ralado. Só mexer. Essa parte não pode ser batida, ela é bem assim... É delicada, né? É, delicadinha. Não vai fermento de nenhuma espécie, nem farinha, né? Não vai fermento, não vai farinha. Muito facinho de fazer, tá? Bem facinho mesmo. Aqui tá pronto, é só você colocar na forma. A forma tem um segredinho. Tá, você usa com o quê? Com margarina e açúcar. Ah, ok. Porque no final, ela vai formar tipo uma caldinha embaixo do bocado, fica super gostoso, tá? Tá certo. É só colocar na forma agora. Deixa eu segurar aqui, que aí você consegue virar, porque senão a gente vai fazer uma patchote aqui. Tá bom. Vamos lá? Vamos. Olha. Tá? É isso aqui mesmo. Deixa eu ajudar aqui. Agora a questão, depois daqui ele vai pro forno. Ele vai ficar uma hora no forno, não precisa tá pré-aquecido o forno. Não, né? Não, não. É só uma hora, começou a dourar, tá pronto. Falta tamanho pra esse forno aqui de cima, viu Sandra? Peraí, deixa comigo. Tá. Prontinho. Hum, o cheiro tá bom, hein? Nossa, é a melhor hora, é a hora de experimentar a nossa receita, viu gente? É muito gostoso aqui. Ah, ela falou uma informação importante. O forno, ele tem que ser a 250 graus, mais ou menos, ali no máximo, ali, pra você ter uma hora de forno, tá? Posso experimentar? Antes de você experimentar... Opa, antes... Eu queria te dar um presente. Um presente? Um presente lá da nossa loja. Ah, muito bem. É o kit da Asp, cerveja gourmet com copo personalizado. Que lindo, gente, ganhando presente. Aliás, lá no Memphis Emporio Gourmet, você vai encontrar cervejas importadas, nacionais, né? Artesanais. Olha, é maravilhoso, tudo lá é bom, viu? Parabéns, tá? Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Um beijão pro pessoal da Asp, que eu já conheci vários deles lá no Emporio. Como eles são simpáticos. Ô, turminha boa, viu? Bem bacana, né? E agora? Olha, olha isso, olha a camada... Você viu que ele ficou um creminho, né? Cremosinho aqui no meio. Hum, perfumadíssimo. Eu sei que você tá com água na boca, eu tenho dó de você, eu sei disso, mas tá lá no site. Dá uma olhadinha e faça essa receita em casa, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bom, né, Vânia? Muito, muito bom. Gente, façam o que vale a pena. É uma receita boa, faz sucesso, é sucesso garantido a receita. Nossa, macia, cremosinha no meio, tudo de bom. Açúcar na medida certa. Maravilhosa essa receita. Pode fazer em casa, que eu assino embaixo. Obrigada, Sandra. Ó, um prazer te receber, volte quando quiser. Prazer foi todo meu de participar do seu programa. Então venha mais. Que, aliás, a audiência só cresce, né? Que bom, né? Você viu só? É isso aí, depois do intervalo tem mais a PTV. Não sai daí, que eu volto já, depois de apreciar mais um pouco do meu bombocado de mandioca aqui. Até já. Não vai dividir? Ai, exato. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.